. 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 Dizer, porra, isso aqui eu escrevi, tornei público. A vontade que você tem é de se esconder um pouco. Mas já dá para você dizer, estou em um patamar que dá para eu expor as minhas experiências. Eu ainda não fui até o fim, mas hoje eu termino. E se vocês podem ter na internet, no YouTube, o Tapa na Pantera, vocês vão ter aqui também o Tapa na Pantera. Eu vou estar lá assinando esse livrinho, que é uma autobiografia não autorizada. Quem que não autorizaria? Vocês querem? Estou com coragem agora de falar algumas coisas. O que eu quero é um buchicho, minha gente. Vamos falar, vamos buchichar. Porque a grande verdade é que se eu entrar na mídia, eu vou receber uns cobre, e com uns cobre eu vou montar uma peça de teatro, porra. Dia 27 de setembro, às 20 horas, no Centro Cultural Vergueiro. Até isso foi engraçado. Vocês, meus natinhos, apareçam por lá. Porque é um outro momento da Pantera. A Pantera pensa. É um outro momento do nosso município. Muito obrigado. Você pode olhar uma peça de teatro,